Fala galera, tranquilo, beleza? Gatsman aqui com vocês. E galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui nós vamos entrar em um assunto, né? Que é um pouco tanto quanto polêmico, podemos assim dizer, tá? Algumas pessoas gostam, outras não. Algumas pessoas queriam que tivesse isso, né? Que viesse isso na DLC, outras não fazem tanta questão disso. Eu vou entrar em detalhes com vocês lá dentro do jogo, porque eu preciso mostrar pra vocês. Mas também, ó, não posso deixar de comentar sobre isso, tá rapaziada? Isso aqui é em todos os vídeos de The Wing, eu tenho que falar que é das runas. Não tá precisando de runas pra dar uma opada no seu boneco, é só ir na descrição, beleza? Vai lá e adquira suas runas, tem pra Xbox, Playstation e PC. Zero chance de tomar ban, porque é tudo feito no modo online do jogo, não tem glitch, não tem bug. É tudo que o jogo deixa fazer legítimo, beleza? Então, ah, vou tomar ban? Não vai. Tá bom, então tá afim de adquirir runas pra dar uma opada no bonecão? Só chamar na descrição. Vamos lá pra dentro do PC que eu quero mostrar pra vocês e conversar. Um vídeo bate-papo, vamos lá. Rapaziada, é isso aqui, ó. É, vamos lá. É um assunto tanto quanto delicado pra se tratar aqui, por quê? Lá em cima do meu canto esquerdo, você já pode ver ali os FPS do jogo. Sim, nós vamos falar sobre FPS aqui dentro de The Wing. Porque console tem um FPS, PC tem outro FPS. E a gente precisa conversar se você percebe diferença, se você se importa em jogar um jogo aí que é cravado no 60 FPS. Ou se você prefere jogar com Ray Trace, né? E 30 FPS. Ou se você joga 30 FPS no modo qualidade, né? No modo qualidade, que é o modo gráfico. Ou o modo desempenho, que ele tira um pouco dos gráficos e fica pra 60 FPS. Pra quem não sabe, o The Wing é limitado a 60 FPS. Não tem como, né? A FromSoft não liberou, liberou entre aspas, pra vocês conseguirem jogar o game acima do 60 FPS no PC, tá? Só que tem mods, né? Tem alguns mods, que é um que eu tô utilizando aqui, que é possível liberar esses FPS. E aí eu quero saber a opinião de vocês, se vocês queriam, né? Ter um Elden Ring um pouco mais fluido, ou se o que você joga aí tá de bom tamanho. Eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença, tá? Certinho. Vocês podem ver lá no canto esquerdo da tela, o meu processador não tanca a minha placa de vídeo. Minha placa de vídeo é uma RTX 3060 de 12 GB. E o meu processador é um i7 de quarta geração. Então, ele não tanca, tá? O meu processador é pouco processador pra muita placa de vídeo, tá? Então tem jogo aí que mesmo que eu coloque no Ultra, a placa de vídeo aguenta. Só que o processador dá gargalo, né? O processador não consegue subir os FPS. Mas eu já providenciei isso. Tá chegando aí nova placa-mãe, novo processador e nova memória, um kit completo. E aí as coisas vão mudar. Mas aqui eu já consigo mostrar pra vocês do que nós estamos querendo tratar nesse vídeo aqui. Vocês podem ver, ó, que pra onde você olha, certo? O FPS dá uma diminuída. Vocês podem ver que fica lá, 60 FPS e não sobe disso, tá? Ele só cai. Ele vem pra baixo de 60 FPS. E se você achar, tem diferença de 60 FPS pra 30 FPS? Pra quem não sabe, né? Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês aqui as diferenças de FPS que nós temos aqui dentro do jogo. Ó, agora eu vou colocar aqui pra vocês, ó, exatamente 30 FPS. Você pode ver que lá em cima já vai mudar, tá? Já vai mudar lá, tá? Ó, agora nós estamos a 30 FPS, beleza? Ó, isso aqui é como se fosse a 30 FPS. Vocês conseguem ver diferença a 30 FPS do que a 60 FPS? Depois eu vou subir de novo o FPS pra vocês verem, tá? Tem também, né, como diminuir o FPS. Por quê? Porque quem tá jogando a 30 nunca é cravado a 30, tá? Ele meio que dá uma caída também. Então agora eu coloquei 20 FPS. Olha como é que é o jogo a 20 frames, né? 20 quadros por segundo, tá? Pra aquelas pessoas que ainda não sentiram diferença, vamos baixar um pouco mais. Vamos colocar a 5 FPS aqui, ó, pra vocês verem como que é um jogo a 5 FPS. Agora, olha isso aí, ó. É isso aí, eu tô girando a câmera rápido, tá, rapaziada? Tô girando rápido aqui o jogo e ele tá dando essas... Esse... Assim, né? Impossível jogar um game assim. Por isso que os jogos hoje em dia, eles vêm, né, com o mínimo de 30 FPS, né? Que é exatamente já assim, ó. E aqui, né, através desse mod, nós conseguimos liberar esse FPS. Eu vou colocar até 120 FPS aqui. Só que como eu expliquei pra vocês no começo do vídeo, o meu processador não tanca, tá? O meu processador é fraco, então ele não vai chegar a 120 FPS. Tá? Mas vamos lá. Subir aqui, ó. Nós já estamos aí a... 59, 58, 60. Ó, já subiu. Já tá 64. Daqui a pouco ele sobe um pouquinho mais, tá? Ó, 63, 61. Mas é aquilo, tá, rapaziada? O jogo, ele meio que não... Ele não é feito pra isso, tá? Ele não é feito pra essas coisas, tá? Pra você jogar a muitos FPS. Porque não foi disponibilizado isso, tá? Não tem como. O jogo não dá... Como é que eu posso dizer? Abertura, né? Pra você fazer isso. Isso aqui, mesmo que seja através de um mod, Nunca é perfeito, porque não é oficial do jogo. E tem muitas pessoas que pedem, né? Que liberem o FPS pra galera do PC, né? Pra poder jogar a mais quadros por segundo. Você acha que é necessário isso, vir na DLC? Você acha que precisa mesmo vir o Eldering acima de 60 FPS? Ou jogar 60 FPS aqui é tranquilo? Você acha que super a necessidade? Que nem eu falei, é mais um vídeo, né? Pra trocar uma ideia sobre esse assunto que é um tanto quanto... Pó, você viu que mesmo que você coloca acima de 60 FPS, Às vezes ele dá umas travadas. Porque não é do jogo isso aqui, tá, rapaziada? Isso aqui é mod. Então, você consegue ver umas paradas meio estranhas na tela acontecendo, né? Porque não é creco do jogo. Mas é aquilo. É um videozinho só bate-papo mesmo. Que eu queria trazer pra vocês esse detalhe. Porque tem muita gente que pergunta... Ah, quantos FPS é no PC? Tem como sair de 60? Não tem por que o jogo não dar essa abertura. Você consegue mudar, né? O FPS através dos mods, certo? Mas, quando você desabilita esse mod, ele fica lá em 60 FPS pra baixo. Ele nem sobe disso porque não é do jogo em si. E você acha que precisa de mais FPS no Eldering, rapaziada? Deixa aí embaixo. Comenta aí pra nós aí se você acha que tem necessidade de mais FPS dentro do Eldering. Beleza? E se você quer que venha isso, que apareça isso. E se você quer também que nos consoles, realmente, né? Tenha mais FPS pra você jogar no Play 5, no Xbox Series X, né? Pra quem são os mais potentes. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Aquele abraço. Valeu, meus irmãos. Deixa aí os comentários pra nós. É isso.